Estamos de volta e você pode participar ligando pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos e além disso ainda dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores e eu adoro o sabor nordeste porque dá um toquezinho apimentado, fica uma delícia. E você pode variar e pode repetir. 11 horas e 53 minutos você que tem do outro lado. Além de repetir, de botar cor na sua comida e botar muito sabor, você ainda ganha prêmios? Você vai fazer a sua foto com o Sazon, com aquele prato show de bola que você preparou com o Sazon. E a foto mais criativa vai levar um super kit como este aqui pra casa. E tem mais. Na semana passada teve ganhador do mês. Foi do mês, Amaral? Foi da semana. Me ajuda aí, que eu estava aqui, que eu não vi. Agora. Agora. Da semana, Amaral do Amaral. Põe a foto aí da ganhadora. Põe a foto aí que a ganhadora da semana arrebentou. Fez uma super combinação. Nossa, Márcia Maria, minha xará, lá da Colônia Antônio Aleixo. Márcia, minha filha, vem amanhã aqui pra levar seu kit, viu? Amanhã tem kit da Márcia Maria aqui, que a Márcia Maria fez uma super composição ali. Botou a família toda. Botou vários sabores ali do nosso Sazon. Tô vendo que tem Sazon Limão, tem Sazon Nordeste, Carne, Alecrim, Sazon Franco, Sazon Fechão. Eita, essa daí usa mesmo, viu? Essa aí é capricha dos temperos Sazon. Então, Márcia, amanhã vem buscar seu kit. E você que ainda não tá participando, mande sua foto por 993-29-6085. Amaral, é contigo. Muito bem, Marcinha. São 11 horas e 54 minutos nesse momento. Quando a gente fala, né, de comida, dá sempre aquela fome, né? É o horário em que tem muita casa por aí, que a dona de casa tá ali competente, finalizando aquele arrozinho gostoso, aquele feijãozinho. Você lembra que nós mostramos aqui com o Fred, direto da comunidade, aquela panela de pressão? Acho que a Márcia tava de folga. A panela de pressão, Márcia Lás Márcia, fazia... E esse é o horário bacana da gente ouvir esse barulho e, principalmente, sentir os aromas das cozinhas, viu? Sempre tem comida quando eu não venho. Eu acho impressionante isso, viu? E olha só, Amaral, tem gente que cozinha tão bem e sai tão gostosa a comida que faz pra vender. É diante da crise que muitas ideias surgem. E aqui em Manaus, algumas pessoas têm usado a criatividade pra ganhar um dinheirinho extra e sair do sufoco. É o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Mil reais. Esse é o valor que Dona Maria Mirtes ganha para sustentar os dois filhos. Quando ficou desempregada, ela se viu obrigada a pensar em alternativas para ganhar dinheiro. Aqui em casa, eu só trabalho com isso, né? Com venda de salgados, bolo. Aí eu só vendo aqui na minha casa mesmo. Não tenho emprego, não tenho nada. Eu trabalho na minha casa mesmo. Foi confeccionando bolos e salgados que os lucros começaram a aumentar e a vida tomou novos rumos. As pessoas têm que se virar de qualquer maneira, né? Já é difícil de trabalhar, de ter uma renda extra. Aí assim eu vivo. Para esta economista, as soluções criativas são formas para superar a crise. Para pequenos negócios, principalmente na área que trabalha com alimentação e serviços de primeira necessidade, sempre vai ter um campo a ser preenchido. Porque mesmo no momento de crise, as pessoas têm uma necessidade de consumo que ela vai ser preenchida, que ela é necessária. Com um aumento de 8% na taxa de desemprego, além dos preços inflacionados, segundo dados do IBGE, para tentar sair do vermelho, às vezes é necessário fazer trabalhos alternativos para ganhar aquele dinheiro extra. E é seguindo a necessidade de clientes que a estudante Raíssa Vaz montou com a avó cestas de doces para o Dia dos Namorados. A iniciativa ajudou no aumento da renda. E acaba que é um gasto pequeno, não é tão alto assim. A gente gastou de cerca de 60 a 90 reais com a cesta toda, já com os papéis coloridos e tudo mais. A avó conta ainda que além do dinheiro extra, ainda dá para ajudar outras pessoas. Esse lucro aí é mais para ajudar nos remédios também, para ajudar outras pessoas que precisam. Então, é o que eu posso falar até agora, né? Bora ver quando der o resultado. Aí a gente pode dizer de novo para vocês o que nós vamos fazer, né? Olha, avisa para o Robson Teixeira que eu quero uma cesta dessa, viu, Amaral? Gente, olha só, eu me lembro bem que o Amaral uma vez... Com os doces dentro. Ah, pelo amor de Deus. Eu só quero os doces. Tira a cesta, só me dá os doces. Eu lembro de uma vez, Amaral, que a gente estava aqui conversando e falando sobre o trabalho dos ramais, dos nossos ramais e a dificuldade que aqueles agricultores têm para escoar aquela produção rural. E eu me lembro que você falou bem ali e disse assim, nossa, o amazonense é trabalhador, ele só não faz mais porque o poder público realmente não deixa. E a gente vê aqui essas soluções criativas sempre envolvendo muito trabalho. Sabe quando a gente fala do jeitinho brasileiro, Amaral? É esse jeitinho que a gente está dizendo. É essa criatividade do bem, essa criatividade na crise que tira muita gente do sufoco, como a gente começou essa reportagem. E principalmente mostrando para o mundo inteiro, quem quiser ver, que os amazonenses são cabra trabalhador mesmo, acorda cedo, madruga, e dá um jeito de, apesar do trabalho que tem, ainda arrumar um outro jeitinho de ter uma rendinha extra para ajudar no sustento da família. É bonito de se ver isso aí, viu, Amaral? O nome disso é empreendedorismo. E uma das principais características do empreendedorismo é a criatividade. E essa criatividade se aflora ainda mais em momentos de crise. É aí que a pessoa tem que ter mesmo aquele jogo de cintura para de uma forma ou de outra. Mas sem, é claro, deixar de lado a honestidade, conquistar o seu dinheirinho ali suado de cada dia. É o que essas duas personagens estão fazendo aqui e que é fundamental para a recuperação da economia. A gente acha que não dá em nada, né? A gente acha que isso não tem impacto nenhum, mas tem, meu amigo. Imagine milhares, milhões de brasileiros tomando essa mesma decisão. São essas pessoas que fazem o Brasil se recuperar em um momento de crise, usando a criatividade e o empreendedorismo. Na verdade, isso tudo se traduz em vontade de vencer. Vamos em frente com o Agora, o programa da comunidade de hoje. Graças a Deus, hein, diretor? Demos uma guinada. Estamos falando de economia. É sempre bom falar de economia. A economia, aliás, não anda muito boa para quem come fora, Marcia Lasmas. Você sabe aquele, aliás, aquele peixe que você gosta de comer ali, aquela caldeirada no mercadão do nosso amigo Geraldo? Aquela ainda se mantém no mesmo valor. Não sei por quanto tempo. Geraldo está segurando lá o preço. Mas tem muitos restaurantes que, infelizmente, não conseguiram. O resultado disso é que comer fora está mais caro. E aí já viu, né? Por conta da crise, fazer esse esforço de todos os dias, principalmente para quem não consegue voltar para casa para ter uma boa refeição, está mais difícil, como a gente observa na reportagem. Solta aí, diretor. Na hora de servir, a alternativa é caprichar na salada e segurar a mão em outros itens. Quem costuma comer fora de casa sentiu o peso no bolso. Tem que controlar, controlar, controlar o bolso, né? E a boca também, para não engordar. Nos últimos 12 meses, a alimentação fora de casa ficou em média 10,3% mais cara em Manaus. Alguns itens subiram de preço e isso refletiu no valor do prato a quilo e a lacarte. A carne subiu de R$ 19,00 o quilo para R$ 23,00, em média. A alface, de R$ 2,50 para R$ 4,00. Os reajustes acompanharam a alta na inflação, que chega a 8,23%. Alguns restaurantes tiveram de demitir funcionários, porque o movimento caiu. Não foi o caso desse. Aqui foi preciso segurar os preços para não afastar os clientes. É o que alguns empresários têm feito. Os restaurantes, as empresas que vendem a comida ainda mais acessível, como a comida quilo, ou as soparias, essa turma ainda está vendendo razoavelmente bem. Teve uma queda, mas essa foi a que menos sentiu. Em torno de 3% a 5%. O pessoal que trabalha com a comida que tem um custo mais razoável para o cliente, um custo-benefício. Na maioria dos restaurantes, a refeição comercial ou o prato feito sai, em média, por R$ 22,88. Enquanto o self-service custa R$ 26,00, a quentinha subiu para R$ 12,00 e o prato feito para R$ 13,00, em média. Muita gente tem buscado alternativas para economizar. Abrir mão da sobremesa, por exemplo. Não dá para comer fora de casa. Não dá para comer todo dia. Não, todo dia não dá, não. Mas se tudo continuar subindo, o movimento deve ficar ainda mais fraco. Acho que eu vou plantar alface no beiradão, Marcelo Asmar. É o negócio do momento. Observe bem o meu pensamento. Alface, vou plantar alface no beiradão. Vai ser hidropônica. Não vai ser? Vai ser hidropônica? Pode ser hidropônica, pode ser aproveitando a própria terra fertilizada da vasa quando o rio baixar. Porque, olha, meu filho, não está fácil para ninguém, Amaral. Não está fácil para a gente, não está fácil para o Ivan lá dentro que estava lá falando do PF. E, olha, eu vou te falar uma coisa. O pessoal tira a sobremesa aí do almoço, tira o suco também, viu, minha gente? Ainda faz aquele negócio que às vezes tem o pessoal, dizem aí, as nutricionistas, dizem que não pode consumir sólido com líquido. Faz a economia no suco e não pede o suco. Bebe água quando chegar no trabalho, quando voltar hoje. Todo mundo que voltar de casa aí, voltar da rua para poder vir aqui para o segundo round aqui na TV, vem beber água aqui na TV, meu irmão. Porque se tomar suco, vai pagar mais R$ 5,00 do suco, viu, Amaral? Olha, não é fácil. Um aumento de 10% impacta diretamente nos custos dos restaurantes e principalmente de quem come fora. Não tem como. Não tem como escapar. Uma boa parte das pessoas hoje come fora exatamente por conta da própria rotina. Não tem como se desviar disso. A solução, por exemplo, o Ivan Nascimento estava falando aqui comigo, o Marcelo Asmar, o seguinte. Que uma boa solução que ele vai já adotar a partir de agora com esse aumento de 10% é trocar o self-service, não é isso, diretor Ivan Nascimento? Pelo prato feito. Porque ele disse que pelo prato feito ele paga R$ 14,00. Pelo self-service ele acaba pagando R$ 28,00 e ele acaba vendo que é a mesma quantidade no fim das contas. Então, diretor, não tem como. Vai fazer essa economia de 10 conto aí, porque no fim do mês são R$ 300,00 a menos que o senhor deixa de gastar aí com a refeição. E eu acredito que come do mesmo jeito, Marcinha. Aí vai lá pro Girão, Girão, capricha no arroz, capricha no macarrão, empantua o Ivan pra poder segurar a tarde. Porque a tarde não é brincadeira não, viu? Olha só, tem gente que também usa marmita, viu? Tem gente que faz a comida em casa e anda com as marmitinhas aí pra poder chegar no trabalho. Agora deixa eu te falar porque que eu vou plantar alface, que é o do momento. Me dá aquela imagem da alface lá, Cristiano Loureiro. É porque a alface é mais leve, meu companheiro. Então o pessoal vai colocar assim, entre 5 e 6 folhas de alface ali no prato. E 5, 6 folhas de alface eu acho que já dá um pé, Marcela. Já dá, né, Maral? Então tô feito. 4 reais. Tô brincando, tem muito produtor de alface aí que produz em larga escala, usando muitas técnicas avançadas. E por conta disso, a gente inclusive já tá importando menos alface, tá dando valor àquilo que é produzido aqui na terra. Marcela, vamos aproveitar e atender o telespectador. Já são 12h04. 12h04, vamos lá. Alô? Caiu a ligação. Telespectador na linha do programa da comunidade. O que é que ele queria, diretor? Qual era a reclamação? Era o preço da comida? Olha, ele tá reclamando que uma obra da prefeitura no Morro da Catita tá atrapalhando aí a trafegabilidade dos ônibus. Os ônibus não estão conseguindo passar, o pessoal não tá conseguindo pegar o ônibus ali. Tá atrapalhando a trafegabilidade. De vez em quando eu largo o mar dessa nos peitos do pessoal daqui. De vez em quando eu largo o mar dessa nos peitos de quem tá aí do outro lado de casa. Tá atrapalhando o tráfego, o pessoal não tá conseguindo passar, o ônibus não tá conseguindo transitar e o pessoal tem que andar é muito pra poder ir pro ponto de ônibus. Vamos lá, prefeitura. Eu sei que tá acabando aí o tempo de chuva, o sol tá brilhando no céu, graças a Deus. E as obras começam aí, mas vamos tentar dar um desvio, tentar melhorar aí pra não atrapalhar o pessoal que precisa pegar o ônibus, viu, Amaral? É verdade, hein? Alô, prefeitura, vamos agir, vamos trabalhar rapidamente, a população está cobrando essa cobrança necessária. Existem muitos problemas de infraestrutura que precisam ser resolvidos e é isso que o povo tá pedindo, é isso que todos nós queremos. São 12 horas e 5 minutos, vamos falar daquela programação especial da Virgem do Carmo, pode ser, diretor Ivan Nascimento? Devotos de Nossa Senhora do Carmo, que Marcelas Mar, aliás, aqui na capital amazonense, tem muita gente devota de Nossa Senhora do Carmo, que é lá de Parintins, né? Por conta disso, fizeram um grande evento pra receber a imagem aqui na capital. Pois é, isso aconteceu ontem, Amaral, e chegou aí a imagem, andou pela paróquia ali da zona centro-sul da cidade e vai permanecer 28 dias na capital pra depois retornar a Parintins. E os devotos de Nossa Senhora do Carmo aí acompanharam todo esse andajor dela. Vamos lá acompanhar nós também aqui na tela. Põe pra mim. Ao som de cânticos, os devotos aguardavam a chegada da imagem. A maioria era parintinense que vive em Manaus. Armínio conta que através da fé em Nossa Senhora do Carmo, alcançou muitas graças. Houve ocasiões em que eu tive problemas no trabalho, e era fato que a gente considerava que não tivesse solução, e de repente se reverteu numa boa graça e a gente ficou em paz, graças a Deus, com o que foi proporcionado a nós. Thelma é pernambucana, mora em Manaus há 20 anos. Para ela, homenagear a santa virou tradição, e é fácil entender o porquê. Meu esposo é de Parintins, e aí foi onde começou tudo, né? Nossa Senhora realmente me apaixonei. A peregrinação da Nossa Senhora do Carmo acontece há 15 anos. Na semana passada, a imagem da padroeira de Parintins esteve por dois dias em Itacoatiara, e neste domingo chegou a Manaus. Já faz muitos anos que ela vem aqui para Manaus. Um ano sim, um ano não. E esse ano é o dia que ela vai estar aqui conosco, né? Ela vai estar aqui em Manaus para peregrinar, nas casas, nas igrejas, nos hospitais, nos doentes. O cortejo iniciou na barreira da cidade e seguiu pela Torquato Tapajós. A devoção era refletida na decoração do andor e nos fogos de artifício. A primeira parada foi na igreja de Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul da cidade. Aqui, uma missa foi celebrada pelo paroco da Catedral de Parintins, Padre Rui Canto. Essa peregrinação faz parte de todo o trabalho de preparação para a festa de Nossa Senhora do Carmo em Parintins. E aqui em Manaus temos muitos parintinenses, muitos filhos, muitos devotos de Nossa Senhora do Carmo. A imagem de Nossa Senhora do Carmo vai permanecer em Manaus por 28 dias. No dia 5 de julho, deve retornar à Catedral de Parintins. É uma alegria muito grande, porque é ela a geradora do amor da vida. É ela que gera Jesus Cristo. É ela que gera a grande importância da nossa vida, o amor que sustenta a nossa história, que é Jesus. Então, ela dá um sim a Deus para que a nossa vida seja melhor e nós nos tornamos melhores cada dia. Olha só, gente, o fim de semana foi um fim de semana de muita fé, viu, Amaral? No sábado teve a marcha para Jesus, que levou milhares de pessoas aí às ruas da zona central da cidade, né? Marchando aí em nome de Jesus. E no domingo teve aí esse acompanhamento aí de todos os fiéis aí para acompanhar Nossa Senhora do Carmo. Eu quero mandar um beijo especial para o padre Mauro Cleto, que me casou, casou eu e o amorzinho, né, o Robinho. Quero mandar um beijo especial aí para ele, que ele animou o casamento, com essa alegria toda e tal e tal. E transformou aí um momento, assim, muito feliz da minha vida, que eu acabei nem chorando, só rindo. Casamento inteiro, Amaral. Você já falou para ele que o seu nariz é resultado de um procedimento estético bem sucedido? Claro, o meu nariz é resultado de um procedimento estético bem sucedido entre mamãe e papai, que me fizeram com muito amor e acabou nascendo o narizinho assim. Presta atenção. Viu? Tá bonito. Mas ele tem um catombo aqui. É uma beleza. De pouco a gente longe dá para desfazar. Doze horas nove minutos, nós vamos mudar de assunto para trazer destaques de polícia. Dentre esses destaques, o Diego Cativo vai mostrar para a gente a prisão de um estelionatário que dava um tombo milionário em lojas de material de construção aqui de Manaus. Na tela do agora, Diego Cativo e os detalhes. Olá, Diego. Olá, Márcio. Olá, Amaral. E a você que está assistindo o programa da comunidade. É isso mesmo. O homem se passava por funcionário de um empresário do ramo da construção civil e estava sendo investigado há quase um mês. Ele foi preso na sexta-feira passada, em flagrante, após aplicar um golpe em uma loja de material de construção. Segundo a polícia, o material iria para Boa Vista, Roraima. Ele chegava com o nome, usando o nome da Ferragens Paraíba, informando que precisaria de um material para comprar. A empresa fornecia um boleto. Ele conseguia autenticar esse boleto no Bradesco. Voltava com esse boleto autenticado como se tivesse pago. E retirava o material da loja. Encaminhava o material para Boa Vista e lá ele tinha um receptador que comprava esse material. Ainda aqui na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, a polícia apresentou Eliomar Saldanha, que, segundo a polícia, participou do latrocínio tentado no dia 16 de abril contra o marido da delegada da Seccional Norte, Sueli Costa. Ele roubou da vítima 15 mil reais. Onde a vítima estava chegando em sua empresa, no bairro Malazinho, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta e um Siena Preto, que estava dando apoio. Nessa abordagem, o Nifas, o Eliomar, vulgo Nifas, disparou duas vezes contra o marido da Sueli, a doutora Sueli, e, graças a Deus, não pegou nenhum dos tiros. E ontem, por volta das 20 horas, o mesmo foi preso, portando o revólver Calibre 38, no bairro Cidade Nova. Elielson responde por dois homicídios e um latrocínio. Diego Cativo parou agora. Obrigado, Diego, pelas informações. Olha, o Márcio dos Santos, de 34 anos, é daqueles que a gente chama de artista, né? Para usar a criatividade dele, para fazer o bem, né? De movimentar um esquema bacana, mas para ajudar as pessoas, não. Mas para querer dar tombo, para querer aplicar golpe na praça, principalmente em lojas de material de construção, ele é especialista. Só que a casa literalmente caiu, a polícia descobriu, e a ideia dele, de mandar material de construção, simplesmente resultado de fraude, daqui de Manaus para Boa Vista, foi por água abaixo, vai responder agora. E eu fico imaginando, Márcio Alasmar, é que se ele conseguir um esquema para dar golpes aqui na praça, aqui em Manaus, ele certamente já deve vir de outros golpes, bem-sucedidos, infelizmente, em outras capitais aqui da nossa região norte. Ele podia mostrar essa habilidade toda dele lá, olha, gente, eu tenho habilidade para comprar, para pedir desconto, eu vou lá, pago rápido e tudo, toda essa vontade que ele tem, corretamente, trabalhando honestamente, e não aplicando golpes por aí. Aí o Amaral chamou a atenção para uma coisa interessante, que eu ia falar com você que estava aí do outro lado, o que se passa na cabeça do caboclo nessa hora, Amaral? Nessa hora em que ele está lá, na delegacia, todo mundo dando satisfações aí para toda a comunidade da prisão dele, o que se passa na cabeça dele? Será que ele se arrepende? Será que ele pensa, meu Deus, tomara que eu saia rápido da polícia para poder voltar a fazer a minha bandidagem de novo? Ou será que ele pensa assim, pô, eu vou mudar, vou melhorar a minha vida, não vou mais fazer aí essas coisas erradas que eu estou fazendo? Ninguém sabe, só ele e Deus é que sabe o que é que está passando na cabeça dele, mas ele deve estar arrependido, Amaral, porque está meio vermelho a cara dele ali. Sério, eu tenho um palpite. Diz aí. Eu acho que ele já está planejando o próximo crime. Infelizmente, né, Amaral? Doze horas e treze minutos, boa tarde para você que está ligado com a gente, os nossos telefones estão na tela e tem telespectador na linha do programa agora. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Fala com o Joel Duarte. Ô Joel, seja bem-vindo ao programa agora, você fala de que bairro, Joel? Jorge Teixeira, com a Arqueta. Opa, muito obrigado pela audiência aí no Jorge Teixeira, sempre ligado com a gente no programa agora. Me diga o motivo da sua ligação, Joel. Amigo Amaral, é o seguinte, eu estou ligando para vocês aí para ver se dentro da possibilidade, através do programa de vocês, pode amenizar a situação do problema que está acontecendo no colégio municipal, o Zeni Pício Pedroso, da rua 10, Jorge Teixeira, 4 etapas, motivo de que as crianças da sala 8 estão fora do colégio há mais de dois meses, já valeu o terceiro mês, entendeu? E aí eu queria ver a possibilidade do que está acontecendo, porque ele entrou o professor de férias e até hoje não teve o substituto. E aí as crianças estão sendo penalizadas, porque já vai chegar meio homem, e aí tem um respaldo, não tem nada para ver na prefeitura. Ô Joel, deixa eu ver se eu entendi direito. As aulas estão ocorrendo normalmente para as outras turmas, mas nesta aí que você falou em específico não tem aula, porque o professor entrou de férias e até agora não colocaram o professor substituto. As crianças desta turma, só desta turma, não tem aula há mais de dois meses, é isso mesmo? Positivo, é isso mesmo que você entendeu. Então eu acho que a gente tem que ter um retorno, a gente precisa saber o que está acontecendo. Já estive no colégio, falei com a diretora, ela me falou que por ela já tinha começado, é precisa conversar com o pessoal do SEMED, o problema é lá, não é lá, lá com ela, lá com o colégio, entendeu? E aí a gente fica nesse, porque as crianças precisam estudar, o lugar de criança é dentro da escola. Certamente, Joel, certamente. Sua participação é muito importante, isso que você relata para a gente aqui é importantíssimo, porque a Secretaria Municipal de Educação não pode deixar, veja que absurdo. As outras crianças estão estudando, tem uma turma em específico que o professor não sei o que aconteceu, se foi demitido, se entrou de férias, não sei exatamente o que houve, e nem os pais de alunos sabem, porque a diretora não sabe dizer, não sabe, mas a diretora, ela é gestora, ela não pode deixar isso acontecer, se existe uma programação de férias, ela precisa solicitar um professor substituto, as crianças não podem ficar sem estudar. Ô Joel, fala fora do ar com a nossa equipe de produção, que vai coletar mais detalhes, nossa equipe também já vai entrar em contato com a SEMED e fazer uma pressão, porque, meu amigo, não se pode admitir na atual conjuntura que as nossas crianças deixem de estudar por falta de professor, não dá, é inacreditável que isso aconteça, não vou planejar a férias do professor para o meio do ano letivo ali, quando ninguém está de férias, mas isso não existe, não existe, não tem como, vai contra todas as regras que eu conheço, não dá. Aí a criançada fica dois meses em casa sem estudar, daqui a pouco chega um outro professor, aquilo que não foi dado de conteúdo fica por isso mesmo, e quem vai ter o prejuízo é essa criança que daqui a pouco é adolescente, daqui a pouco é jovem, vai para o mercado de trabalho sem capacidade, porque teve falhas na base. É um absurdo isso, são 12h17min. Diretor, vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta com as últimas informações. Intervalinho, você que está ligado com a gente, ainda não mude de canal, aliás, fique conosco que vale a pena, daqui a pouco tem mais informação para você. Até já!